Quando um amor se faz Tristeza logo vem No peito arde a lembrança Saudade de alguém Eu te procurei Mas você disse não Me deixou sozinho Abandonado com a solidão Quando o amor crava no peito Não é fácil esquecer Você vai querer voltar Mas eu é quem não vou querer Não vou ficar aqui Morando com a saudade Eu vou buscar pra mim Um amor de verdade Amor estrenilão Você ficou pra trás Sofrer por quem não me quer Eu já não quero mais Mas trata do amor Hoje é que não me sabia Não vou buscar outra paixão Pois meu coração Não vive sem carinho Quando o amor crava no peito Quero ir Não é fácil esquecer Você vai querer voltar Lindo demais Lindo demais Mas eu é quem não vou querer Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui Morando com a saudade Eu vou buscar pra mim Um amor de verdade Amores vem e vão Você ficou pra trás Sofrer por quem não me quer Eu já não quero mais A estrada do amor Eu vou buscar outra paixão Pois meu coração Não vive sem carinho